A gente, quando mudou pra cá, tinha asfalto aqui na nossa rua. E a prefeitura veio aqui e colocou um esgoto aqui, dizendo que ia colocar o asfalto depois. Isso já tem, já são quase quatro anos. E nós estamos aí na poeira, agora vai vir a chuva e vai vir a lama pra gente. A nossa rua não tem infraestrutura nenhuma, não tem asfalto, não tem esgoto. Quando é calor, é essa poeira que você está vendo aqui, quando é chuva é lama. Muito ruim, né? É desgastante. A gente que é dona de casa e trabalha fora, assim que a gente chega a casa está toda empurada. Você limpa daqui a 10 minutos, está tudo do mesmo jeito. Então não adianta você estar limpando, porque você só se desgasta, só te cansa cada dia mais. Tenho oito anos quase que eu moro aqui, não tem asfalto, não tem infraestrutura, não tem esgoto, não tem nada, né? Então assim, a gente fica a merced dos bandidos, a merced da poeira e o prefeito, nada. Os moradores aqui do Jardim Planalto, em Águas Lindas de Goiás, estão na bronca com o governo municipal. O motivo é que, segundo eles, aqui no bairro, falta infraestrutura. Alguns bairros mais novos aqui já receberam o asfalto e eles aqui há 10 anos continuam na mesma situação. A prefeitura só fica nos enrolando. Nós já fomos na prefeitura, já corremos atrás, já falamos com o secretário de obras, o Dinando. Ele já veio aqui duas vezes, inclusive viu a situação, né? E até agora não deram resposta nenhuma, não ofereceram nada de benefício. E nós, como contribuintes da prefeitura, exigimos que eles deem um socorro pra gente aqui. Porque nós somos cidadãos, somos eleitores, né? E exigimos que alguém faça alguma coisa pela gente, né? Nós somos já moradores aqui há mais de 10 anos e pra conviver nessa situação, porque se você vem em volta aqui do Jardim Planalto, já asfalto de qualidade. Menos nós ter esse trecho aqui do colégio pro final daqui do Betel, né? A gente aqui é uma coisa que a gente observa, que a gente tá esquecendo. A gente procura, né? A prefeitura, mas infelizmente eles não nos atendem e acaba que a gente fica assim, sem um chão, né? Mas assim, a gente tem fé que eles venham nos assistir aqui, botar a iluminação, que a gente paga aqui, né? Os nossos PTU e tudo. Então a gente tá confiante que eles venham, coloquem um asfalto de qualidade aqui e nos ajudem a ser um pouco mais felizes. E outra coisa também é melhorias pra nossas crianças, né? Uma área pública, com um parquinho, né? Uma recriação, né? Então isso que tinha que mudar, né? Porque tá difícil a situação. Mas eu acho que o que mais precisa aqui é segurança. No momento é segurança, porque você sai pra trabalhar, você não sabe se você volta e vai encontrar a sua casa fechada, igual você deixou. Lá em casa mesmo a gente já colocou até o sistema de umas câmerazinhas, né? Que a gente fica fiscalizando toda hora no celular, porque a gente não tem paz. Nossas casas ficam, como se diz, a deudará, né? Porque a gente não sabe o que fazer mais. Porque a prefeitura vem aqui e diz que não pode fazer nada porque tá um empecilho aí entre caixa e prefeitura, né? Mas a gente não sabe afinal mesmo o que que tá acontecendo, né? Vieram, falaram que ia colocar o esgoto, quebraram as calçadas, colocaram as manilhas, mas até hoje a gente não tem esgoto. Não tem a nossa calçada que a gente tinha. E essa é a situação, a garagem que eu lavei de manhã. Vamos ver aqui. Tá tudo sujo. Olha só a situação, a gente pode ver aqui no chão. Muita terra, poeira, lixo entra. Olha só aqui, não sei se dá pra ver. Olha, isso aqui tudo é o pó que vem praticamente parar dentro da sua casa. Parar dentro da minha casa. Todos os dias desse jeito. A gente limpa de manhã, esse aqui eu limpei de manhã. Já tá nessa situação? Já tá assim hoje à tarde. E dentro de casa não é diferente? Não é diferente, é a mesma coisa. A gente tem que tá limpando, passando pano o tempo todo. E isso sem contar a nossa água, que final de semana ela vem reduzida, é uma água bem escassa e suja. A gente vai lavar roupa, às vezes suja a roupa. A água sai marrom. Você tem que lavar a roupa de novo, esperar a água limpar da torneira pra poder enxaguar, porque senão não tem como. Porque aqui era uma área de lixão, vamos dizer assim, né? Lixão, cemitério de cachorro. O pessoal jogava cachorro aqui, ficava no fedor. Achamos duas jararacas aqui limpando esse setor. Cobra mesmo, filhotinho. Aí a gente, como que é cuidado do nosso local, onde a gente mora, né? Pros nossos filhos ter árvores, um local pra gente sentar no final da tarde, né? Tem uma área verde pras crianças. E a gente tá cuidando, a gente agou as plantinhas, a gente conseguiu algumas doações de pé de manga, de jatobá, né? Vários. E a gente vem mantendo, né? A gente faz a nossa parte. A prefeitura veio aqui, limpou o terreno, né? Que a gente pediu pra limpar, eles vieram e limparam. E a gente tá aqui tentando manter a área limpa, né? E cuidando, porque eu moro praticamente em frente. Então aqui era terrível. O pessoal jogava lixo, entulho, o resto de obra, cachorro morto. Como eu já havia falado, duas jararacas, né? E hoje servindo pra vocês. E hoje tá servindo, assim, pra cuidar. Só falta mesmo um apoio, né? Um apoio, com certeza. Porque a gente não consegue as coisas sozinho, né? Um apoio, com certeza.